Fala estudante, tudo bem com você? Bom, hoje nessa aula nós vamos falar sobre probabilidade no Enem, um dos assuntos que sempre caiu desde a prova de 1998, hein? É o seguinte, você tem que entender que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho, ou casos favoráveis sobre casos possíveis. Como assim? Vamos supor que em uma sala de aula tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu tenho que 70 são mulheres. Qual que é a probabilidade de eu sortear um nome feminino? Com certeza o que eu quero é um nome feminino? Então seria 70 dividido pelo total, pelo número de casos possíveis, sobre o que eu tenho? 100. Então ficaria 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 70%, e que você também pode entender que é o número decimal 0,7, como já tem na videoaula sua de porcentagem. É só você assistir. Por isso que a gente pode entender que a probabilidade de ocorrer o evento A é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Esse evento A é o que eu quero, e esse espaço amostral é o que eu tenho, o total. Agora, o que seria a negação do exemplo que eu te disse, de sortear um nome feminino? Com certeza é sortear um nome masculino. Se eu tenho 70 mulheres de 100 pessoas, automaticamente quantos nomes serão masculinos? 30. Então a probabilidade seria 30%, mas é óbvio, é o que nós chamamos de probabilidade complementar. Probabilidade complementar é a negação daquilo que você quer. A probabilidade de sortear um nome masculino é 1 menos a probabilidade do nome não ser masculino, ou seja, do nome ser feminino. Essa barrinha em cima significa negação, significa o complementar. Se a probabilidade de sortear um nome feminino é 70%, a probabilidade complementar disso, ou seja, o contrário disso, é 30%. Se eu falo pra você que a probabilidade de chover hoje é 15%, qual que é a probabilidade de não chover? É o que falta pro 100%, ou seja, 85%. Seria 1 menos 0,15. 1 menos 0,15 é 0,85. 85%. Agora, se aparecer pra você a conjunção aditiva E, não se esqueça que isso é multiplicação. E aí, isso quer dizer que a probabilidade da interseção, ou intersecção. E aí você tem dois casos. Se os eventos são dependentes, ou se os eventos são independentes. Vamos começar pelos eventos independentes, que são os que mais caem. Se os eventos são independentes, a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Agora, quando são eventos dependentes, é o que nós chamamos de probabilidade de A dado B. A probabilidade de A dado B é dividido pela probabilidade de A intersecção de B, dividido pela probabilidade de B. Mas não se preocupa com isso, não. Entenda o básico, que é o que eu vou te falar aqui agora também. Se aparecer a conjunção alternativa O, significa soma. A probabilidade da união de dois eventos é dado pela probabilidade de A união com B é probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Lembre-se que probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Se aparecer a conjunção aditiva E, multiplicação. Se aparecer a conjunção alternativa O, soma. E se aparecer no exercício a palavrinha dado que isso aconteceu? Sabe-se que, sabendo que, é o que nós chamamos de probabilidade condicional. Você vai retirar isso do seu espaço amostral. Tipo, qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena, sabendo que não vai cair os números de 1 a 10? Se sabe que não vai cair os números de 1 a 10, você vai jogar no seu bilhete os números de 1 a 10? É óbvio que não. Então, o seu espaço amostral deixa de ser 60 números e se tornam 50 números, porque de 1 a 10 você não vai jogar. Então, toda vez que aparecer a probabilidade, sabe-se que, dado que, sabendo que, retira aquilo ou inclui aquilo no seu espaço amostral, ou seja, reduza o espaço amostral. Se liga nesse exercício. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? É muito fácil. Se você quer que seja sorteado o número de 1 a 20, você tem 20 possibilidades. E o total de senhas é 100. Então, a sua resposta é o que eu quero sobre o que eu tenho. 20 sobre 100. Olha que simples. Letra C. É muito fácil. Entenda isso. O que eu quero sobre o que eu tenho. Próximo exercício para a gente identificar ainda mais a nossa ideia. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chovosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essa aula seja no sábado. Mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30%. E a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Para a aula de campo acontecer no domingo, no sábado tem que chover. E no domingo não pode chover. Porque senão não vai ter aula do mesmo jeito. Então tem que chover no sábado e não chover no domingo. Mas chover no domingo depende de chover sábado? Não. Então são eventos independentes. Então basta multiplicar essas ideias. Ele disse no nosso enunciado que a probabilidade de chover no sábado é 30%. Então vai continuar 0,3. Ok? 0,3 é a mesma coisa que 30%. E multiplicação. No domingo não pode chover. Mas ele disse que a probabilidade de chover no domingo é 25%. Qual que é a probabilidade de não chover no domingo? Só pode ser 75%, que é a mesma coisa que 0,75. Então basta fazer 0,3 vezes 0,75. Fazendo essa continha você vai encontrar 0,225. Que é a mesma coisa que 22,5%. O que te leva a marcar a letra C. Segue o baile. Segue o baile. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano da previdência privada. A seguradora, pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tomando por base da população, que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? É o seguinte. Ele quer saber a probabilidade de que pelo menos um deles estejam vivos. Certo? Então eu vou dizer o seguinte. Eu preciso saber a probabilidade de que a mulher esteja viva e o homem morto. Ou a probabilidade do homem vivo e a mulher morta. Ou a probabilidade dos dois vivos. É isso que eu vou pensar. Ele me disse que a probabilidade de que o homem esteja vivo é 20%. Então de estar morto é 80%. A probabilidade da mulher estar viva depois dos 80 anos é 30%. Então dela estar morta, 70%. Então vamos calcular isso aqui? Eu quero saber da mulher viva e homem morto. Da mulher viva é 0,30, que é a mesma coisa que 30%. Então eu vou anotar isso. 0,3. E do homem morto é 0,8. Porque dele vivo é 0,2. Então 0,8. Se você fizer 0,8 vezes 0,3, você vai encontrar 0,24. Guarda esse resultado. Agora eu vou fazer a probabilidade do homem estar vivo e da mulher estar morta. Do homem estar vivo é 20%. Então eu vou colocar 0,2. E multiplica. Da mulher estar morta. Se da mulher estar viva é 30%, dela estar morta é 70%, que é 0,7. 0,2 vezes 0,7. 0,14. Agora eu tenho que fazer a probabilidade dos dois estarem vivos. A probabilidade dos dois estarem vivos é 0,2 vezes 0,3. Que você vai encontrar 0,06. Como você disse ou, você vai somar esses valores. 0,24 mais 0,14, você vai encontrar 0,38. 0,38 mais 0,06, você vai encontrar 0,44. Que é a mesma coisa que 44%, o que te levaria a marcar a letra B. Viu o tanto que a ideia é simples? Lembre-se, probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. E você vai multiplicar ou você vai somar. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, vai lá no sininho, coloque para você receber as notificações que nós vamos ter mais vídeo-aulas só para te ajudar. Sucesso!